Música Em homenagem ao dia da mulher negra, o Nação apresenta hoje trechos do documentário 25 de julho, feminismo negro contado em primeira pessoa. O filme traz depoimentos de mulheres negras guerreiras que enfrentam a luta contra o racismo e o machismo. É importante saber que nossos passos vêm de longe, porque eu sou Nizinga, sou uma rainha e lutei contra a escravidão. Eu sou Carolina Maria de Jesus, escrevo a minha própria história. Eu sou Aquatune, uma princesa quilombola. Eu sou Chica da Silva, enfrentei a sociedade machista e racista. Eu sou Imperatriz Taitubitum, liderei exércitos em defesa da minha nação. Eu sou Léa Garcia e Ruth de Souza. Sou a arte, tenho múltiplas facetas. Eu sou Antonieta de Barros, fui a primeira deputada negra na história do Brasil. Eu sou Cleópatra, minha história já foi contada de mil maneiras. Eu sou a Cotirene, fui liderança em Palmares. Eu sou Elenira Rezende, eu lutei contra a ditadura militar e morri no Araguaia. Eu sou Clementina de Jesus, a minha voz ecoou no mundo. Eu sou Nan Agontime, fui rainha no Daomé e na Casa das Minas no Maranhão. Eu sou Maria Firmina dos Reis, a primeira mulher a publicar um livro de literatura no Brasil. Eu sou a rainha Tereza do Cariterê, sou rainha, sou quilombola. Eu sou Lélia Gonzalez, sou militante do movimento negro, do movimento feminista. Eu sou mãe Estela de Oxóssi, sou guardiã da cultura e das religiões de matriz africana no Brasil. Eu sou Luísa Maim, lutei pela construção de uma sociedade mais justa. Eu sou rainha de Sabá, meu nome está marcado na história. Eu sou Anastácia, sou símbolo de luta do povo negro no Brasil. Eu sou Zeferina, liderei revoltas. Eu sou minha mãe, eu sou minha avó. Sou retirante nordestina. Eu sou essas e tantas outras mulheres negras anônimas, pois contando a trajetória das mulheres negras, falo de mim mesma simultaneamente. Crio e recrio a nossa história, a história de mulheres negras que não tiveram o direito de conhecer o seu próprio passado. Eu sou todas essas mulheres, pois quando conto a história de resistência delas, desconstruo o silêncio e a subalternidade destinada às mulheres negras do Brasil e a mim. Portanto, descubro que nossos passos vêm de longe e que somos todas rainhas. Não fomos vencidas pela anulação social. Sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo e o preconceito racismo. Meu nome é Lucilene, mais conhecida como Lu. Meu nome é Shirley. No registro é Shirley Nascimento da Silva. Na música, no rap, é Shirley Casa Verde. Acho que o pessoal me conhece mais como Shirley Casa Verde mesmo. Meu nome é Amanda Prado. Eu sou a Gabriela. Sou mãe, mulher. Sou educadora social. Eu sou a Gisele. Gisele dos Anjos Santos. Sou historiadora feminista. E também sou uma ativista antirracista. Eu sou mulher, negra. Ativista cultural. Meu nome é Mariana. Eu sou educadora social. Professora. Socióloga. Tenho 25 anos. Moro na região de Diadema, próximo do ABC. Eu sou a Regina Elias da Costa, mais conhecida como Ziza. Atualmente apelidada de soberana por ter uma marca. E faço grafite há sete anos. Eu sou um ser em construção, em busca das minhas origens e de ações que realmente expressam o que eu acredito. Meu nome é Catiara. Moro em Mauá. Há mais de 20 anos. Fica na região do ABC, de São Paulo. Bom, meu nome é Isaú. Eu tenho um trabalho onde eu faço a junção do rap com a música popular brasileira, mas eu o denomino como periférica brasileira. Eu atualmente trabalho na gestão de um espaço cultural do município de São Paulo. Bom, eu sou a Daniela Gomes. Eu sou jornalista. Eu sou filha de Luciane Maria dos Santos, uma mulher negra, de olhos verdes. Nasci e cresci na Casa Verde Alta, no Quilombo, né? Sempre gostei de viver na periferia, até porque eu nasci na periferia. Poucas pessoas não se identificam, não entendem toda a história e a energia que tem na periferia. Já estou na música, no rap há 10 anos. Milito no hip hop desde 2006. Sou mãe, já vou ser avó. Sou uma jovem negra da periferia, em alguns momentos com um perfil atípico daquilo que geralmente se espera de uma mulher negra da periferia. Eu acordo militando, eu vou dormir militando, eu trabalho militando, eu escrevo militando, eu faço tudo por conta da militância. Tantas mulheres vindo comigo, correndo comigo, me diz que esse é o caminho, quem vive persiste, não se cansa, faz a sua. O mundo dá tantas voltas, minha volta continua, lei Maria da Penha, mudança de conduta. Mulher nenhuma é obrigada a apanhar esse curva, a gente tumultua, o bando tá na rua, o que cê passa? Mãe, a mãe não é madrasta, ninguém fraqueja, por homem não rasteja, muito melhor. Sem ele cuida bem do menor, já foi pior, muito antes do primeiro parto, sexo frágil, é coisa do passado. Quer dar de braço o trabalho, quebrem as vassouras. Shirley Casavede, aqui estou negona, pra bagunçar, quieta não dá pra ficar de favor. O machismo precisa se aposentar e acabou. Eu diria que eu sou feminista porque, na verdade, eu sou contra qualquer tipo de opressão. Mas eu sou também a favor dos direitos humanos em geral, independente de ser mulher, homem. Eu acho que se eu levanto uma bandeira em direito às mulheres, às mulheres negras, periféricas, indígenas, mulheres, posso ser feminista sim. Posso ser feminista. Mas há, sim, há críticas, mas há construção do que é o movimento feminista, do que é o ser feminista. A gente se torna feminista quando a gente evidencia isso, né? Não é se auto-intitular feminista, né? Acho que tem que ter ação. Pra algumas pessoas o rótulo faz mal, né? Faz mal. Posso dizer feminista é quase xingar alguém, assim. Em vários momentos já aconteceu comigo de ouvir alguém falando, às vezes até mesmo na minha frente, mas assim, toma cuidado com ela que ela é feminista, toma cuidado com ela que ela é brava, né? Então não é uma representação positiva que a gente encontra por aí. Então ser mulher negra feminista dentro de um contexto periférico é sair armada, mas também sair na construção. Não adianta você sair armada querendo não construir, né? É você sair armada pra se defender do que existe nessa sociedade de preconceitos, machismo, racismo, sexismo, a mulher negra, né? Então você sai armada contra isso, mas sai na construção, né? De consciência, né? Da consciência mesmo. Eu acho que existe uma divisão em alguns pontos onde a mulher negra, ela realmente vai sofrer mais. Isso desde a época do fim da escravidão, desde a época da colonização. Quer dizer, a mulher negra nesse país ela foi estuprada, seus corpos continuam sendo estuprados, ela é vista como um corpo disponível, ela é vista como uma mulher que ela está à disposição a qualquer hora, né? Sexualmente falando, ela é disponível. Então não se luta contra isso, né? Esse logotipo que a gente tem de mulata, digamos assim, né? Os descendentes, as mulas por aí desse país que são as mulheres negras, ele ainda permanece. Então você tem essa visão machista contra a mulher negra. A mulher negra também ela tem que batalhar muito mais desde que esse país começou. É também uma pessoa muito mais forte. Eu acho que a nossa sociedade, por mais que nós vivamos numa sociedade machista, ela é uma sociedade machista, mas ao mesmo tempo ela é uma sociedade muito matriarcal. Se nós olharmos as mulheres negras desse país, a maioria das mulheres negras, elas têm que ser chefes de família, elas têm que ser a mulher que vai levar o sustento para a tua casa. É ela quem segura as rédeas dos filhos, principalmente se a gente pensar em início do século XX, quando os homens não estão em casa, por várias razões, por conta do próprio sistema, que não permite que esses homens negros estejam em casa. Mas são as mulheres negras quem vão para o serviço doméstico, são as mulheres negras quem têm que batalhar. A gente pode estar no sistema onde o gênero masculino domina, né? Tem todas as suas formas, mas as pessoas, a maioria delas, dos brasileiros, principalmente daqueles que vivem na periferia, é vindo de famílias matriarcais. As mães e as vós têm muito, são, há uma presença muito forte dentro da casa. A mulher, ela é a base de toda a família. Em qualquer lugar do mundo que ela esteja, ela vai dar base, ela consegue unir, ela consegue organizar muito fácil qualquer coisa.